Casa caiu, hein? A casa caiu no novo São Lucas, mais precisamente em Ubeco, na rua Argemiro Rezende Costa. Canão arrumado, muitas drogas, crack, maconha, cocaína, um verdadeiro também, armas de fogo, um verdadeiro canão arrumado. O tenente Mauro Lúcio, do GEPAR 7, do 22º Batalhão, traz os detalhes, é exclusivo, hein, aqui no Alterosa Alerta. Renato Líos Neto, grande apreensão agora no aglomerado da Serra, nessa manhã, grande quantidade de crack já apaixonado, em torno de 10 mil pedras de crack, 4 kg de maconha, 4 kg de crack, uma grande quantidade de skunk, tudo em condições de ser vendida já no aglomerado da Serra. Uma pistola calibre 9mm, que teve 2 vezes uma boa quantidade de dinheiro, é um liquidificador que foi utilizado lá para ajudar a fracionar essa droga. Os militares do GEPAR 7 impulsionaram no local e conseguiram fazer a prisão de 2 autores que são donos dessa droga que seria comercializada no aglomerado da Serra. Parabéns ao GEPAR 7, do 22º Batalhão, a casa caiu, e olha, gente, a bandidagem, né, o mundo do crime não para, não, os caras são criativos, só que usam a criatividade para o mal. Olha o que eles fizeram para tentar despistar a polícia, principalmente os cães farejadores. Olha o que eles fizeram aí nas barras de crack. Chama a atenção, assim, na inovação dos traficantes, é que eles passaram uma espécie de uma graxa que fede bastante, passaram o plástico enrolando o crack, e posteriormente passaram a graxa que imbe o cheiro da... no caso de utilizar os cães, não ia localizar. Vocês viram, gente? Vocês viram só, botaram graxa, graxa no crack, que aí o cão da roca chega lá, né, com aquele faro apurado, aí não sente o cheiro de nada, cheiro de graxa, né, um cheiro forte, mas a casa caiu, e tinha de tudo ali, hein, tinha de tudo, tinha a erva que não é cidreira, né, o chazinho que o vovó não toma, a maconha, não tinha o raiozinho que cai do céu, a cocaína, mas tinha o liquidificador para misturar, tinha o skank, que a rapaziada não dança, a droga, e também mais de 10 mil pedras da kriptonita, o maldito crack, essa pedra nada é preciosa. É, canal arrumado, viu? Um forte 73 para toda a serra, né, todo o serrão que não tem nada a ver com essa história.